Fala pessoal, acabei de receber uma notícia de que o blog Brasil 247 diz que um assessor meu, Gil Devane Wilson, conhecido como Gil Diniz, carteiro reaça, é o autor de agressões contra a deputada Manuela Dávila. Vamos por partes. Dá uma olhada nesse trecho aí do documentário Brasil Paralelo, que está disponível no YouTube, sobre quem é o Brasil 247. Dá uma olhada aí. Há décadas estamos formando pessoas com base no pensamento marxista. Onde toda essa gente foi trabalhar, a mídia é o maior formador de opinião da população. São TVs, blogs, jornais e revistas que contam ao povo o que está acontecendo. Desde que a presidente Dilma chegou ao poder, os gastos com publicidade só aumentaram. Apenas no ano de 2014, a presidente gastou 210 milhões com campanhas em nome da presidência. O ex-editor da Istoé Brasília revelou que o banqueiro Daniel Dantas, que acabaria sendo preso em escândalos de corrupção, quando estava com sua imagem em risco, acionou um dos seus contatos na mídia, Leonardo Atucho, jornalista da Istoé, para publicar matérias que defendessem seus interesses na mídia. Em 2011, Leonardo Atucho montou sua própria publicação, o Brasil 247. Duas acusações importantes surgiram contra o 247 na sua trajetória. A primeira foi encontrada num imóvel do doleiro Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato, num monitor de um computador. Um papel com anotações com o nome do jornalista, seu número de telefone e uma indicação de pagamento de seis parcelas de R$ 40 mil, sugerindo pagamento entre a quadrilha de Youssef e o editor do portal. Foram também encontradas movimentações milionárias entre as contas da empresa e as empreiteiras investigadas. No mesmo dia dessas descobertas, o Brasil 247 publicou uma matéria mencionando Pascovitch e defendendo a soltura do lobbyista. Já deu pra ver que é uma fonte não muito, digamos assim, imparcial. Eu acho que eles não estão muito ligados na credibilidade da notícia, né? Devem ter outros fatores que estimulam mais o trabalho do Brasil 247. Mas, além disso, dá uma olhada aí agora no que eles estão chamando de agressão. E agora, pra finalizar e pra agradecer o Brasil 247 a essa propaganda gratuita, dá uma olhada e vê se o meu assessor, o Gil Devane Wilson, conhecido como Gil Diniz, também, Carteiro Reaça, dá uma olhada nessas fotos aí e vê se eles se parecem. E aí? Eu acho que essa mortadela do PT não tá fazendo muito bem pras vistas do Brasil 247 não, né? É, mais um blog desses daí financiado com esse dinheiro globalista e que, com certeza, o compromisso deles não é com a verdade. No mais, Brasil 247, eu agradeço o espaço. Quem puder seguir a página do meu assessor, do Gil Diniz, é Carteiro Reaça, tem Instagram, tem Twitter e tem Facebook também. E ele é o nosso pré-candidato a deputado estadual no estado de São Paulo. Talvez por isso é que o Brasil 247 ande aí vendo coisas. Um abraço. Fica com Deus, pessoal.